Bom dia, meus amados do quarto ano. Hoje, quinta-feira, dia 22, tá? Hoje, nossa aula de história das páginas 249 a 253. A imprensa feminina. Em meados do século XIX, foram criados os primeiros jornais e revistas que contavam com mulheres na elaboração de seus conteúdos. Assim, alguns desses meios de comunicação passaram a defender uma participação mais ativa das mulheres na sociedade brasileira. O Jornal das Senhoras, por exemplo, defendia uma educação igualitária para as mulheres e homens, já que nesse período era comum que as mulheres tivessem pouco ou nenhum acesso à educação. Aí, aqui tá o Jornal das Senhoras, olha que legal. Ao longo dos anos, aos poucos, o número de revistas e jornais que defendiam causas femininas cresceu. Esses meios de comunicação foram essenciais para que as mulheres conquistassem direitos que antes eram garantidos apenas aos homens, como o direito ao voto que passou a se estender às mulheres na década de 1930. Eleitora votando aqui, 1933. A mobilização, a participação ativa na política e a divulgação de ideias nos meios de comunicação são muito importantes e contribuem para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Vamos para a página 250. As mulheres nas revistas. As revistas brasileiras, no início do século XX, costumavam tratar dos mais diversos assuntos. Algumas delas traziam sessões especiais dedicadas ao público feminino. Contemos que procuravam exaltar a imagem da mulher moderna. No entanto, naquela época, era comum que o significado de modernidade feminina estivesse associado à beleza, ao consumo e à vida doméstica. Assim, essas revistas vinculavam mensagens que preparavam as mulheres para o casamento e para a maternidade, além de aconselharem sobre beleza e comportamento. Nessa época, a beleza integrava o campo de preocupações médicas e era associada à posse da boa saúde. O casamento e a maternidade eram tratados como pontos culminantes da vida da mulher. Veja, a seguir algumas mulheres, como as mulheres eram representadas nessas revistas, em algumas dessas revistas. Nas sessões femininas, eram comuns temas como culinária, casamento, maternidade e moda. Por meio de imagens e frases de empáfilo, essas páginas determinavam padrões de beleza e o comportamento a serem seguidos. Ao lado, a propaganda de chapéus femininos na revista Careta, 1908. Culminante aqui embaixo, gente, auge, o ponto mais alto. Página 251, a gente tem aqui a revista feminina. As revistas estampavam a maternidade como uma missão de todas as mulheres. Ao lado da capa da revista feminina 1920, aqui o Cruzeiro. As revistas estampavam também mulheres trajadas com roupas e acessórios de luxo. A imagem dessas mulheres tinha o objetivo de estabelecer um padrão de beleza considerado ideal na época. Ao lado da capa da revista O Cruzeiro, 1928. A grande parte da publicidade era dirigida ao público feminino. Essas propagandas geralmente traziam imagens de uma mulher e associavam seus produtos à beleza, ao conforto, à elegância e à modernidade. Ao lado, propaganda de pôr de arroz vinculada à revista Careta. Passando aqui, 1921. De que maneira as mulheres eram representadas nas revistas ilustradas no início do século XX, pessoal? Está aqui, ó. Acabamos de ver, né? Padrões de beleza, maternidade, a moda da época. A imprensa operária. Entre o final do século XIX e o início do século XX, houve um grande crescimento do número de indústrias instaladas no Brasil. Porém, esse período de os trabalhadores não tinham direitos trabalhistas e as condições de trabalho nas fábricas eram péssimas. Insatisfeitos, muitos operários se uniram para reivindicar melhorias. Para divulgar suas ideias e denunciar as péssimas condições de trabalho, os operários criaram diversos jornais. Muitos dos imigrantes que trabalhavam nas fábricas já tinham atuado na luta por direitos trabalhistas em seus países de origem e contribuíram para a organização dos trabalhadores e a criação dos primeiros jornais operários brasileiros. O rádio e a televisão no Brasil. Durante o século XX, novas invenções passaram a fazer parte do cotidiano da população. Muitas delas foram incorporadas também pela imprensa brasileira. É o caso do rádio e da televisão. A primeira transmissão de rádio em nosso país ocorreu em 1922. Com sua popularização nas décadas seguintes, o rádio permitiu que milhares de ouvintes acompanhassem notícias de diferentes lugares do país e do mundo. Já a televisão chegou ao Brasil na década de 50 e ao longo dos anos, deu continuidade ao processo de ampliação do acesso à imprensa, tornando-se um dos principais veículos de transmissão de notícias em nosso país. Operários, trabalhadores assalariados das indústrias. Atividades na página 253. A gente tem o que, pessoal, aqui? Observe o anúncio a seguir e depois responda as questões. Londres, Paris, Mampin, História e Sociedade, Anônima, Inglês, São Paulo, Santos. Anúncio de uma rede de lojas em 1920. Então, qual é o nome da rede de lojas anunciada? Anunciada, a rede de lojas chama-se Mappin Stories. B. Segundo o anúncio, em que atividades essa rede de lojas era encontrada? Circule no anúncio. Onde é que vamos circular? Londres, Paris, São Paulo, Santos. C. Descreva a imagem presente no anúncio. Então, a imagem do anúncio mostra uma mulher em sua penteadeira, olhando-se no espelho e vestindo-se com roupas luxuosas. D. Relacione o anúncio com a frase a seguir. As revistas e a publicidade no início do século XX costumavam aconselhar as mulheres sob os padrões de beleza, de moda e de comportamento da época. Então, vocês vão relacionar, né? O anúncio traz a imagem de uma mulher vestindo-se de acordo com os padrões de beleza e de moda valorizados na época para que essas ideias fossem associadas à loja anunciada. Certo, meus amores? Por hoje é só. Amanhã, sexta-feira, a gente vai ter aula pelo MIS, tá certo? Um beijo e até amanhã. Tá bom? Não pode faltar ninguém. Tchau!